E aí gurizada, beleza? Esse é o canal do YouTube chamado Skull Drones. E aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Schultz do canal Skull Drones. Bom gurizada, é o seguinte, acredito eu que todo mundo esteja padecendo do mesmo mal que eu e de vários outros pelos quais a gente compartilha essas coisas aí nos grupos de WhatsApp, tanto de amizade quanto de drone modelismo, quanto amizade de drone modelismo e essas coisas por aí. O que que acontece? A gente tá com alguns problemas com relação aos nossos correios, correto? Bom, pelo menos eu tenho vários problemas com os correios e todo mundo com quem a gente conversa também tem problema com os correios. Então, eu não recebi a minha mercadoria no prazo. E agora, o que que eu faço? Eu vou dar umas dicas aqui do que que eu fiz e eu acredito que se você fizer também isso vai causar uma mudança significativa em todo o processo dos correios. Primeiro, eu só quero mostrar umas coisinhas pra vocês aqui, que é quais as modalidades de frete internacional que a gente tem disponível pra fazer importação, seja do mercado chinês, mercado americano ou europeu, seja lá de onde for que a gente queira trazer os produtos pra utilizar. Basicamente, o correio trabalha com mais de três tipos, mas eu vou abordar os três que a gente mais utiliza aqui. O primeiro são pequenas encomendas registradas, que os sites costumam chamar Registered Mail. Essa modalidade de importação, ela diz que ela trabalha basicamente com documentos e pequenas encomendas de até 2 kg. E o código de rastreio dela, ela começa com R. Então, todo código que começa com R, ele é um e-mail, um correio registrado de até 2 kg. E aqui embaixo, no slide que eu tô colocando pra vocês, diz aí que tem em torno de 15 dias úteis pra chegar ao Brasil, mais o tempo de fiscalização. E depois que é liberado pela fiscalização, o próprio site dos Correios nos garante que essa encomenda vai chegar em até 40 dias úteis pra nós. Beleza? Bom, é o que deveria acontecer, né? Depois a gente tem o IMS, que é o Express Mail Service. Essa modalidade, ela é a mais rápida oferecida que a gente tem, mas no nosso mercado brasileiro praticamente não faz diferença. Ela é uma entrega expressa internacional, que é tipo um sedex internacional, que também de mercadorias e documentos. Mas as mercadorias aqui, elas têm um tamanho muito maior, elas podem chegar até 30 kg. E o código de rastreio dele começa com E. Então todos os códigos que começarem com E são Express Mail Service. E aqui tem uma coisa que me deixou chocado, né? Que é o seguinte, encomendas expressas até 3 kg tem 6 dias úteis pra chegar no Brasil. Passado o tempo de fiscalização, o correio deveria entregar em até 3 dias úteis. 3 dias úteis. 3. 3 dias úteis. 3 dias úteis. 3 dias. 3 dias. Tratar e entregar esse negócio em 3 dias úteis. Tá levando 40 dias úteis pra entregar isso daí. Quando entrega, quando não devolve, quando não manda pra outra unidade de concentração dos correios, pra outro depósito, pra outro país, pra outro universo. 3 dias úteis. 3 dias úteis. E a terceira modalidade seria o Priority Mail e Packet, dependendo do site que você vai usar. E são encomendas que começam com a letra L. Isso aí é um negócio um pouquinho mais rápido no âmbito internacional. Ele também tem uma limitação de 2 kg pro tamanho do pacote. E aí, o que que acontece? Ele tem 8 dias pra chegar no Brasil, mais lento do que o EMS. Passado o tempo de fiscalização, o correio tem 12 dias pra entregar. 12 dias úteis pra entregar? Quando que isso acontece no Brasil, cara? Então, aqui tem um quadro do tempo médio de entrega do próprio site dos correios. Eu não tô inventando esse negócio. O negócio tá lá disponível no site dos correios. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo depois pra vocês. Mas tá lá no site dos correios. Tá ali o tempo médio de entrega. EMS, 3 dias depois de passar pela fiscalização. Os iniciados por L lá, né? São até 12 dias úteis. E pequenas encomendas, registradas e não registradas, teriam até 40 dias úteis. Bom, aqui diz que no site dos correios tem um aviso lá, dizendo que todos esses prazos são após a fiscalização da alfândega. E as informações disponibilizadas são apenas as de recebimento do Brasil e entrega destinatário. O correio se responsabiliza por isso. E conforme o artigo 11 da Lei nº 6.538 diz, em 1978, só é propriedade do destinatário o pacote quando chega na mão do destinatário. Enquanto isso não acontece, o pacote que vem lá do outro lado do planeta é de propriedade do remetente. É, tudo bem. Agora, o que acontece no Brasil, cara? No Brasil acontece que eu não recebi no prazo. E o que eu faço? E eu andei pesquisando na internet para tentar encontrar matérias que falassem sobre isso. E por incrível que pareça, nenhum jornal está noticiando esse problema grave dos correios que a gente tem. Os meios... Cara, eu consegui achar três reportagens mais ou menos decentes. Uma delas, inclusive, aqui do Rio Grande do Sul, que saiu agora em fevereiro, por sinal, 7 de fevereiro, que diz que a população fazia fila nas agências dos correios porque está tudo atrasado em correspondência do Rio Grande do Sul. A gente está recebendo conta atrasada, a gente recebe PAC atrasada, a gente recebe... Bom, algumas coisas a gente ainda recebe, né? Mas as coisas que vêm de fora, normalmente, a gente não recebe. Está ali a fonte, se você quiser ter certeza de que realmente é isso, também vou deixar o link na descrição. Tem uma outra reportagem do G1. Interessante que as três reportagens, se não me engano, são do Grupo Globo. Os outros jornais, então, nem falam nada sobre isso. Que tem clientes esperando compras que fizeram no Natal, cara, pela internet. E, cara, os caras que estão recebendo coisas que compraram no Natal são pessoas felizes. Por quê? Eu comprei em agosto e não recebi ainda. 112 dias úteis e a coisa está sumida por aí no trâmite dos correios. Está aí a fonte para vocês darem uma olhada também. E depois, demora na entrega de encomendas pelos correios, gera reclamações em Alagoas. Ei, pessoal de Alagoas, um grande abraço para vocês aí. Vocês compartilham do mesmo mal que nós. Engraçado, as três reportagens são do G1 e as outras agências de notícia não falam sobre isso. E com todo mundo que a gente conversa aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo tem o mesmo problema. Não recebe as coisas do correio em dia. Nada, nada, nem a correspondência interna brasileira. E aí, cara? Aí eu fui no Reclame Aqui para ter uma ideia do problema. No Reclame Aqui nós temos 92 mil reclamações. Sabe quantas do correio atendeu até hoje pelo Reclame Aqui? Nenhuma! Nada, nenhuma, nem satisfação os caras dão, cara, no Reclame Aqui. É uma empresa séria. O que eu pensei, então? O que acontece? Eu fiquei indignado, todo mundo está indignado, e eu pensei, o que eu posso fazer para tentar contribuir na melhora desse serviço? Aí eu fui atrás e pesquisando um pouco para lá, um pouco para cá, achei uma solução de três letras. Não recebi no prazo e agora? Vou acionar três letras. Sabe quais são? Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é o órgão responsável pela fiscalização dos serviços públicos federais. O que acontece? Tanto federal, de qualquer esfera, na verdade, não só públicos federais, mas de uma forma geral dos serviços públicos. Então, o que o Ministério Público faz? Ele deveria, deve ou fiscaliza, então, esses serviços aí. Aí eu tive uma ideia. Eu vou abrir uma reclamação no Ministério Público Federal. Mas por que isso? Ué, o Correio, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela é uma empresa nacional, mas ela é uma empresa pública e está sujeita à fiscalização de um órgão público chamado Ministério Público Federal, o MPF, né? Então, o que eu resolvi fazer? Vou abrir uma reclamação. Como é que eu faço isso? Fui para a internet e achei, cara. Achei um formulário para reclamar da péssima qualidade do serviço prestado dos Correios. E aí, meu, eu tive uma grande ideia. Vou fazer isso. Vou reclamar esse negócio aí. Eu vou ver o que dá. Entrei no site do MPF. Eu falei, você faça a sua manifestação. Pai, aqui mesmo que eu vou ir. Aí, tem duas formas de você se manifestar no site. Eu vou... Eu tenho até um esquema aqui, mas eu vou mudar a janela e eu vou passar, então, para... Para onde? Para onde? Para onde? Sala de atendimento ao cidadão. Ministério Público Federal. Vocês vão estar vendo essa janela aqui agora. Faça a sua reclamação ou consulte o andamento da sua reclamação. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui e faça a sua manifestação, abrindo uma nova guia. Você não precisa fazer o cadastramento no site do Ministério Público Federal. Ou você pode acessar uma área interna aqui, mas aí você tem que se cadastrar. Eu vou mostrar primeiro como fazer o cadastro, tá? Por que eu acho legal fazer o cadastro? Porque aí você coloca seu e-mail e todas as atualizações da sua reclamação, da sua manifestação de problema com o órgão público, ela vai ser notificada por e-mail. Todo o andamento do processo vai ser notificado por e-mail. Então, você clica aqui em cadastre-se, ele vai abrir uma nova janelinha e aqui é muito barbada de resolver. Clica em pessoa física, coloca o nome lá, fulano de tal, o seu nome, né? Fulano de tal, coloca o seu número de CPF, você declara se você tem deficiência ou não, ou é amparada pelo artigo 4 do inciso 4 da lei 12.808 de 2009, coloca a sua ocupação aqui, declara a sua raça, a cor, se você quiser, você pode não declarar também. Data de nascimento, o sexo masculino, feminino, telefone, coloca seu e-mail, país, define uma senha e depois confirma a senha, diz que não é um robô, né? Muito inteligente, mas diz que não é um robô aí, cadastre. O que vai acontecer? Ele vai confirmar esses dados aqui, só bater se o CPF é válido, se a senha está de acordo com o que o pessoal pediu, e aí ele vai mandar um e-mail de confirmação. Naquele e-mail de confirmação, ele vai um linkzinho, tipo, realmente, esse e-mail é o meu, você clica ali e está confirmado o seu cadastro. Então, vamos voltar aqui na parte aqui, vou colocar o meu e-mail aqui, e-mail pessoal, tá? Cessei minhas manifestações. Então, aqui você pode criar as suas manifestações. Aí, posso clicar em cadastrar uma nova manifestação, sala de atendimento ao cidadão, é a opção que a gente vai precisar. E aqui, meu amigo, aqui é onde a mágica acontece. Você vai cadastrar uma manifestação do tipo representação, aí ele vai dar um esquema aqui, dizendo que todas as informações que você vai colocar ali são verdadeiras e tal. Dá um aceitar. coloca o F do seu estado, Rio Grande do Sul, coloca seu município, eu vou colocar Porto Alegre, por exemplo, a data do fato, eu coloquei a data de hoje, e a descrição da manifestação, eu vou deixar o modelo prontinho aí, nos links abaixo, para você colocar. Até tem um aqui. Peguei informações do site do Correio, que são informações que teoricamente são quentes, informação que o Correio mesmo prestou, dizendo que eu tenho várias remessas do modalidade R, e aí o Correio se compromete a entregar até 40 dias, mas já está de 100 a 110 dias, 80 dias, blá, 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 blá. E aí a solicitação, o que você quer solicitar do Ministério Público Federal? Vou voltar aqui, vou voltar aqui, eu solicito investigação do Ministério Público, com relação à conduta da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, porque ela tem a obrigação de prestar ao brasileiro, um serviço decente de qualidade, já que ela é a única empresa do ramo que atua no Brasil, e ela é pública. Então você vai colocar esse negócio aqui, e aí anexos, tá? O que você vai colocar no anexo? Acho que eu vou colocar esse aqui, blá, 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 tá? Não sei o que é. Escolhi um arquivo. Aqui, ó, os anexos, tá? Nos anexos você pode anexar até quatro arquivos. O que eu fiz? Eu tirei, me dei o trabalho, né, de tirar um print de cada código de rastreio que eu tenho atrasado, e anexei, fiz um documento só e anexei tudo lá. Num outro print, eu abri uma página dos Correios, que é essa página que eu vou deixar no link aqui também, eu imprimi, entre aspas, em PDF, aonde o próprio Correio fala da sua ordem, de como, como que ele tem que fazer o tratamento da correspondência internacional, cara, o Correio mesmo diz que ele tem que seguir aquela norma ali, mas ele não segue. Aí eu imprimi aquilo ali, né, vai que o cara não sabe, né, o promotor lá não sabe e tal, então você vai... Cadê minha janela, cara? Ah, que tá aqui, ó, tá aqui a janela. Então, eu anexei aquele print dos Correios, anexei o print de cada um dos rastreios que eu tinha, juntei tudo num arquivo só, e eu ainda juntei todos os prints dos e-mails que eu tinha de reclamação, que o Correio manda aquela resposta automática babaca pra gente, dizendo que não foi possível encontrar o seu objeto. Cara, isso é um absurdo. Então, selecionei os arquivos lá, dei um OK, ele vai aparecer aqui, e aqui uma dica, tá, se você vai selecionar mais de um arquivo, vamos ver, pegar um arquivo qualquer aqui, sei lá, eita, não sei, Helena... Tá, pegar aqui, você tem vários, você vai clicando com o conto, segura o conto e vai clicando, e dá um abrir lá que ele vai jogar tudo aqui, tá? Ele vai puxar isso aqui. Desejo compartilhar minha localização, eu coloquei que sim, porque eu não tenho medo, né? E desejo tornar meus dados pessoais sigilo, não, porque eu não tenho medo, e eu quero que o Correio assuma a responsabilidade de fazer o serviço que ele é pago pra fazer, tá? Não sou um robô, declarei que eu não sou um robô, registrar manifestação e... Voila! Acontece a mágica da reclamação no Ministério Público. Galera, por que que eu cheguei nessa questão aqui? Porque é o seguinte, Eu, definitivamente, tô cansado de ficar reclamando, murmurando dos Correios, e eu achei que a gente tem que se unir pra fazer esse negócio, essa empresa funcionar. Como é que a gente faz isso? Reclamar na internet não dá, fazer protesto na frente dos Correios não adianta, eu já pensei até em pegar e queimar drone na frente do Correio, mas também não vai, acho que eu vou preso se eu fizer isso. Qual é a melhor forma da gente solicitar que eles entrem na linha? É acionar o órgão regulador, fiscalizador deles, que é o Ministério Público Federal. Então eu abri a minha reclamação, hoje ela já atualizou, eu abri ela de manhã, no meio da tarde ela já tava, já tinha sido enviada pra ser juntada no processo, e aí então já tá tramitando. E eu solicito que cada um de vocês possa fazer o mesmo, possa encaminhar essa solicitação adiante, tá? Faz, cara, abre, leva cinco minutos pra tu fazer esse negócio aí, abre a reclamação do Ministério Público Federal, porque está na hora de a gente, como cidadão brasileiro, começar a cobrar que o serviço prestado seja de qualidade. Eu não aceito mais a gente ser feito de trouxa por uma empresa como o Correios, eles recebem sim pra prestar um serviço decente, se eles não tem pessoal, se não tem estrutura, se não funciona, se não tem carro, não é problema nosso, porque a gente só paga o serviço, isso é problema da administração, eles têm que resolver. E detalhe, observação, tá? Eu achei três casos na internet, três notícias na internet, de que quem entrou no Ministério Público Federal foi atendido e o Correio foi obrigado a entregar os seus objetos. Beleza? Então eu vou deixar essa dica aí, eu espero que você, se você gostou desse vídeo, você deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que tem problemas com os Correios, porque está na hora de eles começarem a se mexer e fazer o negócio funcionar. Beleza? Eu sozinho não vou fazer nada, mas se cada um de vocês que assistir abriu um protocolo no Ministério Público Federal, com certeza, depois de alguns protocolos, o Correio vai ter que começar a dar jeito de resolver esse problema aí, porque o Ministério Público Federal não vai deixar barato essa situação para eles. Beleza? Então, está dada a dica aí, eu vou deixar também aqui embaixo todos os links desse material, vou deixar uns PDFs, vou deixar umas coisas mais aí, vou deixar também o link dos parceiros nossos, os canais aí, que também vão divulgar esse vídeo aí, e que vocês possam aí ter bons voos na medida que o Correio for entregando as nossas coisas. Beleza? Então, por hoje era isso, fiquem na paz aí, e um grande abraço para vocês!